Hoje já lançaram a do Creu, também a do Titanic, agora eu tô lançando a Sanfona Mix Já lançaram a do Creu, também a do Titanic, agora eu tô lançando a Sanfona Mix DJ é o mesmo som, eu sou pronto pra ensinar, solta a Sanfona Mix Pra galera balançar DJ, DJ é o mesmo som, eu sou pronto pra ensinar Soko-soko namun, pra galera nanyi, tá Misi, foya, misi, foya, misi, misi, foya, poya, don't play play, bun Música 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 Música